E rapaziada do Youtube, eu sou o Yuri Youtube trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Então galera, eu tenho um novo jogo aqui pra nós fazermos um rumo estrelato Eu vou fazer aqui um estrelato de volante e bora aqui criar um novo jogo né Vamos lá escolher aqui que nós somos brasileiros né, que aqui é Brasil E eu vou escolher a Liga do Brasileirão, vamos lá Eu vou escolher volante, porque não dá, eu queria ser zagueiro, mas não dá pra ser zagueiro Então eu vou ser volante, descobram aí se dá pra ser zagueiro, mesmo eu de volante dá pra ser zagueiro Falem aí nos comentários É, eu vou botar aqui, minha ligação e vou botar também, acho que é ala Ala pelas laterais Aí tá bom Galera, já volto, eu vou copiar aqui Não, 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 não precisa já voltar não, peraí, é rapidinho Eu vou aqui copiar minha face Que eu já tenho colado aqui, tá ligado? Hum, cadê? Aqui ó O jogador vai ser esse, tenho 1,83m de altura Deixa eu colocar o nome aqui Peraí, já volto Tem o nome aqui É Deixa eu ver aqui Eu sou bom de perna direita Aqui a lesão eu vou ter que deixar na B, né Aqui pra nós podermos se machucar também, tá ligado? Estilo do debris, eu boto esse daqui, eu acho, cadê? Deixa eu achar É o que eu jogo, esse daqui é o que eu jogo, tá ligado? O que eu jogo na vida real Tipo de falta Essa aqui não Deixa eu ver essa Não Isso aqui é massa Vou botar essa daqui Terceira Pênalti Tem que ser com paradinha, né? Cadê? Isso, é paradinha Reposição Aí aqui é normal Deixar o mesmo E aqui Eu vou botar Não, esse aqui não Esse aqui não Esse aqui não Isso aqui é massa Isso aqui é massa Peraí Vamos lá Não, esse aqui eu vou botar de comemoração É muito cheque Cadê? Eita, fazer o samba Ah, rapaz Mano, o samba É isso Tem que respeitar E é isso galera É Vamos lá Vamos que vamos Daí que dá ali É aqui, né? Eu já vou fazer o que? Melhorar a minha defesa, né? Melhorar a minha defesa Em 70 Caraca, 70 Defesa Passe Agilidade Eu vou botar 80 Tem que fazer uma coisa aqui também Que é o Que é o É a condição física Tudo Maio É Tudo É muito bem Hum Eu não preciso aumentar não Pô, eu só vou focar na minha defesa, né? Focar na minha defesa Agilidade Já tenho Pô Tudo que eu preciso aqui eu já tenho Então É isso Técnica Técnica Eu vou aumentar um pouco, vai Técnica Vou dar 70 Técnica Não, aí dá Não, não, não Pera aí Aqui Técnica E vou botar na defesa, então Defesa Isso Defesa vai ser 75, irmão Aí eu vou botar aqui Jogar pelo meio Lê de defesa Posso botar Líder de defesa Eu vou botar O motorzinho Pera aí Motorzinho Esse aqui que é bom Motorzinho Oportunzinho Desmarcará Isso, isso, isso Esse aqui Esse aqui é bom Aqui tanto faz, tá ligado? Vamos lá Eu vou botar aqui Feito da bola Feito da bola Feito da bola Ligado Partido aqui Cinco minutos E No nível amador Tá ligado? Que eu não sou muito bom Se eu botar no normal Já era Acabou o modo carreira Vamos lá Nós vamos estreia aqui Vou fazer o nosso jogo de estreia Um amistoso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estamos aqui na volância Cadê? Já estamos aqui Vamos jogar na volância Pera aí Essa Essa câmera não Aqui Isso Aí, tá mais melhor Agora Vamos jogar na volância Olheira aí É O galera É Eu vou deixar vocês escolherem O número da minha camisa Tá ligado? Que vai ser bom aí Para a série Pera aí Já vamos lá Olha Olha a chance do gol A bola é pra fora Meu Deus do céu Yuri vai fazendo Um bom jogo Vamos lá ser o melhor Volante do mundo Tá ligado? Não vou ser atacante Porque atacante Eu já joguei muito Por isso que eu tô jogando Mais de volante Vamos ver aqui Se eu sou bom de volante mesmo Ok Yuri vai dar lá na Ai, mano O cara tá reempedido Ronaldo Quase faz o dele Tenta tirar a bola dali Olha o chute Meu Deus do céu A bola é impedida Vai chegando por ali Meu Deus do céu No ataque Eles roubam a bola Com o Turan Turan ali Olha o gol Gol Do Ronaldo Do Ronaldo Do Ronaldo Eita Que amistoso lindo Olha o chute Olha o chute Tira dali Punhol Vai Vai O chute pega Gol O goleirão boa É isso E vamos jogando bem Aqui né Vamos jogando bem Aqui tá meio chato De narrar Mas é porque É Primeiro jogo né É só pra testar mesmo Tá ligado? Como nós Vem sair aqui Chegou pra ali Mano Vou avançar Chegou pra ali Ó Olha a chance do gol Tira dali O homem O goleirão Peruzi Voltando aqui É pro ataque Eita Olha a defesa Brilhando Boa Tira daí Juri que tem 75 De defesa O homem joga demais É joga e joga Gol Mano Vamos comemorar Juntos deles Você vai ver Cadê 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 Gol Do Ronaldo Fenômeno Cadê 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 Apareceu o Yuri Cadê 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 Ah Não apareceu Eu Acho que eu tava muito longe Mas é apertar no R Ou no L Pra você vir Junto comemorar Ó o Yuri chegando aí Chegou De bro Partiu Ó Fez até gracinha Ele faz gracinha demais E o jogador pega Caraca Deu uma numbada ali A CPU Era pra eu ter Fazido o gol Era pra eu ter Fazido o gol Mano Vamos fazer um gol Vamos lá Vamos lá Ele Pressione ele Para perder a bola Vamos lá Vou fazer um gol aqui Que defesa bonita Do Yuri A bola continua Com o ataque O atacantezão L Deles Caraca Que que é isso Vem Vem Yuri Chegou pra Aqui Mano Pode aparecer Aqui pode parecer Fácil Mas Cês veem Na minha Ah meu do céu Na minha live No modo normal É difícil Meu Deus Vamos fazer uma partida Muito boa Caraca Chegou por ali Tocou É Ronaldinho Ronaldinho Tocou na bola Passou o Yuri Yuri aqui Tenta passar Que é isso Que é isso O homem joga demais Meu Deus E a sua assistência Toca aqui Ai irmão Recebe Ah Não Caraca Que libre Irmão Que libre É isso Pra jogar muito Fazer um gol Fazer um gol Fazer um gol Ainda nesse episódio Chegou por aqui Yuri O jogador lá Reclama Olha aí Você ganha ansioso mesmo Ai irmão Só porque eu disse Olha o gol Yuri A bola passa Para o Peruzi Meu Deus do céu Que bela oportunidade De gol Chegou aqui Na frente Yuri tá aqui Na frente Recebeu Vai recebe Recebe Ah não A bola foi No Yuri Yuri tenta fazer Um gol Ganancioso Tomar mais uma bola Ali Eu sou muito ruim Nesse jogo Quem quer Ver um cara Jogando no Amador Tentando Tentando Lebrar Ih Toquei Aqui ó Aqui ó Passou Yuri Olha o chute Mano Meu chute é muito ruim Irmão Meu chute é ruim Descobri que meu chute é ruim Ganhamos aqui 2x0 Galera Obrigado Obrigado E eu vou terminar Por aqui Que vai chegar a proposta De times Para nós Jogar Só chegou a proposta Do Santos Mas pode ser revelado Pelo Santos Ou pelo Atlético Mineiro Você Ou pelo Atlético Mineiro Não É Não sei como É pelo América Tá ligado Pelo América Mineiro É Galera Eu vou ficando por aqui Falou galera E tchau